Salve meus maravilhinhos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal dessa vez aí a gente vai abrir nossa recompensa lá do nosso terceiro lugar do campeonato mundial e eu vou cara eu vou fazer um suicídio aqui eu vou fazer uma coisa que eu já tava com vontade de fazer e o inscrito aí vip aqui do nosso canal aqui no zap sugeriu fazer isso eu vou tá fazendo e explicando a vocês o porquê você já deve saber o turno desse campeonato por causa do título aí da Live né Claro né mas vamos ver aqui nossa recompensa aqui como a gente ficou no top 3 lá né top 3 terceiro lugar então a gente vai poder escolher aí três ultra rara e três super rara só que a super rara a gente vai imitar aí rapaz mas porque eu vou tá fazendo isso não é por mim achar que é a melhor coisa mais certa do mundo assim fazer mas porque eu já tenho completamente quase todas as cartas até mesmo cara ataque unido eu já tenho quatro a gente comprou uma no último vídeo lá que a gente conseguiu pegar acho que foi platina 1 né comprou uma super rara depois veio o higi morto e me deu mais duas super rara eu acabei ficando com quatro ataque unido então por esse motivo como eu já tô cheio de todas já tô cheio das cartas aqui eu não tenho muito o que fazer eu tava realmente na dúvida sobre comprar aqui o gama beleza porque eu tenho dois mas só que a gente tem outras cartas que substituir o gama né então a gente sabe que a gente pode botar o alfa pode botar o beta no lugar então eu acho que o alfa que ele tem um ataque bom né que acho que 1800 então ele fica no lugar lá tranquilo 1700 negócio assim né desculpa aí então o alfa ele serve para ficar no lugar do nosso querido gama o gama ele tem uma defesa gigantesca ele ajuda com a defesa dele só que a gente tem que levar em consideração que a gente quer essas cartas no cemitério beleza eu não quero essa escada que fique defendendo no meu campo então por esse um dos outros motivos aí que eu não vou comprar um gama eu queria muito comprar um gama mas eu desisti e todas as cartas aqui que a gente tem aqui uma como a baleia o perigo aquático a gente pode pegar lá facilmente eu não faço tanta questão outra prioridade que vocês aí podem fazer que ainda não fez é pegar carta aí de farm né porque cada carta prismática ela vai te dar um bônus uma pontuação a mais então então vocês podem comprar aí carta de farm mas como eu já tenho a maioria do deck de farm e como sempre consigo montar daqui de farm para 78 mil então eu tô bem esse decidir não pegar carta para farm eu acho que é um desperdício então eu vou tentar aí beleza e comprar três controle cara vai ser ostentação eu sei isso aí em algum sentido pode dizer a Fábio só fazer isso cara mas ficou em terceiro lugar a gente pode eu já tenho tudo aqui então não leve isso para o lado mal aí pessoal querendo nos inobar a galera que não tá conseguindo o controle porque eu acredito que vocês têm capacidade inclusive eu postei um vídeo aqui no canal de como ganhar controle aí jogar contra o Caiba lá e você conseguir fazer 7 8 mil de pontos facilmente é com risco mínimo de você perder a partida basta você tá usando os irmãos paradoxos e o deck bem simples e por esse motivo vamos ostentar aí e vamos pegar aqui três controles beleza então pode bater o martelo deixa no comentário o que é que você achou e vamos bater a nossa essa meta de like porque são três controle prismático valeu deixa o like aí não se esquece se inscrever no canal e vamos clicar aqui e vamos meter bala aqui três controle não tem volta não tem volta cara o que é que eu fiz e foi 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 já foi já foi três controle agora bambam é como diz o nosso coisa é malandro agora para outra rara aí vamos aproveitar vamos ver já outra rara e vou fazer um pouco diferente eu não vou tentar assim beleza porque tem cartas aqui de outra rara que eu quero tem três delas então eu não vou tentar na outra rara se não poderia já que eu tentei lá as tentado dragão branco né deu vontade de pegar três dragão branco e a sua ostentação pura mas realmente cara eu não eu não vou achar que tá pegando aqui com três dragão branco beleza não vou fazer isso a gente tem um que o nosso valkyrio eu eu tô pretendendo pegar um dele aí eu sei que a maioria do deck só precisa de um valkyrio mas pode ser que a gente venha precisar de dois aí em futuro daqui mais para frente então como ele é rocha então eu tô eu tô 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 apoiando deixar um dele aqui beleza a outra carta aqui é o grande escudo de Gardena é não é a outra carta que você vai usar três nem sempre vai ser difícil mas eu só tenho um eu só tenho duas dela cara eu quero ter três de tudo então vou pegar a outra casa que eu fiquei muito na dúvida sobre o que fazer o que não fazer aqui ficou bem complicado então eu acho que eu vou pegar o meu dragão revólver cara eu acho que eu vou pegar um dragão revólver agora eu tenho uma dúvida se eu tenho um dragão revólver prismático se eu tiver dragão revólver prismático eu vou botar dois para ficar com três dragão eu vou pegar um revólver prismático será se eu tenho eu agora fiquei na dúvida deixa eu tirar essa dúvida aqui rapidinho porque senão aí a gente fica com três dragão revólver prismático né fica legal deixa eu pegar aqui o pancadão é não não tem um não tem ele prismático não ó se eu já tivesse um dele prismático eu ia eu ia realmente pegar dois dele ali agora só para ficar com três prismático né mas como eu não tenho nenhum então pô não sei porque deu na cabeça que eu tinha um dele prismático cara não sei de onde eu tirei isso não sei de não sei de onde eu tirei isso mas não não tem então vamos vamos fazer acho que o beabá né a vontade de pegar três também é bem gigantesca ó tem alguém fazendo construção aqui eu lembro só do coisa aí pela casa dele também tá lá fazendo construção alguma coisa lá a gente assiste o vídeo dele fica tá 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 que eu só lembro dele quando eu vejo martelado aqui do lado mas não é na minha casa não é na casa do vizinho é vou pegar aqui como a gente falou vou queiram vamos pegar o grande escudo Gardner e eu acho que eu vou botar aqui nossa dragão revólver eu eu tava eu tava realmente tentado a pegar dois dragões revólver cara eu realmente gosto dele mas eu quero ter três escudo cara eu quero ter três escudo eu quero ter três escudo na verdade eu tenho um escudo é o escudo de Gardner que eu tenho um prismático a gente vai ficar com o segundo prismático tá bom assim assim tá legal vamos confirmar aqui não deixar de choro de vela já foi bater o martelo valeu aí pelo terceiro lugar valeu pelo apoio que vocês deram a gente aí ó olha o uso que a gente fez agora beleza esse ícone aqui a gente já ganhou a gente já pegou aí e o gol de também a gente já pegou né a tua que a gente tá com 744 mil então queria saber nos comentários de vocês aí o que é que vocês acharam aí da gente tá aí blocando com três controle prismático aí que é que vocês acharam da ideia aí deixa nos comentários apoia o canal deixando aquele like compartilhando nosso vídeo tamo junto eu vejo vocês no próximo vídeo valeu e foi